Há um túnel, e a máquina dentro desse túnel envia balas de energia em um grande círculo. O acelerador partícula alterou o peso de um elétron, e, por isso, destruiu o nosso universo, e nos mudou para o universo que está direto próximo a ele, e, por isso, as coisas são diferentes nesse universo. Cientistas da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, CERN, estão empolgados e atentos, aguardando com grande expectativa as descobertas do maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. O grande colisor de Hadrons, uma maravilha da ciência moderna, tem esclarecido uma série de mistérios científicos. Agora mesmo, Elon Musk revelou que um incidente inexplicável aconteceu no CERN. Em um experimento com níveis de energia nunca antes alcançados, Os pesquisadores do CERN se depararam com um fenômeno inédito e potencialmente perturbador. Será que essa descoberta pode fornecer mais insights sobre os segredos do universo, como buracos negros em miniatura, e como essa descoberta está relacionada ao efeito Mandela? É isso que vamos explorar nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe sobre o incidente envolvendo o CERN, que nem os cientistas mais experientes conseguiram explicar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bem abaixo das fronteiras da França e da Suíça, encontra-se uma maravilha da ciência moderna, estendendo-se impressionantes 27 quilômetros em um caminho circular. Este é o grande colisor de Hadrons, LHC, um anel gigante composto de imãs supercondutores. Ele é especificamente projetado para acelerar partículas invisíveis a olho nu. O LHC é famoso por suas descobertas revolucionárias. Aqui, os cientistas conseguiram espiar o mundo das partículas minúsculas, desvendando segredos que nos intrigaram por décadas. Uma de suas conquistas mais famosas é a descoberta do bóson de Higgs, frequentemente chamado de partícula de Deus. Essa descoberta foi profundamente significativa, porque o bóson de Higgs era a última peça que faltava no nosso modelo padrão de física de partículas. Uma teoria que explica os blocos de construção fundamentais de tudo ao nosso redor. Então, há 10 anos atrás, decidimos construir o maior experimento científico ever construído, 16 milhas de circunferência debaixo de Geneva. Nós aceleramos os protóns, que são esses simples partículas, a 99.999999% da velocidade. Em cada colisor, nós criamos as condições que estavam presentes menos de um milhão de segundos depois da Big Bang. Nós tomamos fotos dos 600 milhão de colisões por segundo, e descobrimos uma coisa chamada a double pulsar, que é duas estrelas, a massa da sun, compresa-se em algo do tipo de L.A. E, recentemente, uma nova descoberta chocante feita no CERN foi anunciada por Elon Musk, que deixou cientistas confusos e chocados. Mas por que o grande colisor de Hadrons é tão importante? Não é apenas sobre encontrar novas partículas. A verdadeira mágica do grande colisor de Hadrons é sua capacidade de recriar condições que existiram apenas momentos após o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao nosso universo, segundo os cientistas. Ao colidir partículas a quase a velocidade da luz, o LHC imita essas condições antigas, dando-nos uma visão de como nosso universo poderia ter parecido e se comportado em seus primeiros momentos. É como ter uma máquina do tempo que nos leva de volta ao início de tudo, ajudando-nos a entender as origens e a evolução do universo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em um período em que as repercussões do conflito ainda eram fortemente sentidas, um conjunto de cientistas inovadores concebeu uma proposta audaciosa. Eles queriam criar um lugar onde o conhecimento fosse rei, onde as ruínas da guerra pudessem dar lugar à colaboração e descoberta. Essa ideia deu origem ao CERN, a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Estabelecida em 1954, o CERN era mais do que apenas um laboratório, era um símbolo de esperança, um testemunho do que a humanidade poderia alcançar quando trabalhávamos juntos pelo bem maior. Ao longo dos anos, a organização cresceu de um sonho pós-guerra para uma potência no mundo da física de partículas. Tornou-se um centro onde as mentes mais brilhantes de todos os cantos do globo se reúnem para desvendar os mistérios do universo. O projeto principal do CERN, o Grande Colisor de Hadrons, é um exemplo primordial de sua evolução e significância. Essa instalação sofisticada permitiu que cientistas testassem modelos teóricos, desafiassem suposições estabelecidas e expandissem os limites do conhecimento científico por anos. O que começou como um pequeno grupo de países se unindo em nome da ciência, expandiu para incluir 23 estados-membros e milhares de cientistas. A organização esteve na vanguarda de algumas das descobertas mais revolucionárias em física. Desde a descoberta de novas partículas até o desenvolvimento de tecnologias que têm aplicações muito além do laboratório, a jornada do CERN tem sido uma busca incansável por conhecimento. Uma das partes mais importantes do Grande Colisor de Hadrons são seus ímãs e os sistemas de refrigeração. Estes não são ímãs de geladeira comuns ou ares condicionados. O Grande Colisor de Hadrons usa ímãs supercondutores, e há muitos deles. Estamos falando de milhares de ímãs, alguns dobrando a trajetória das partículas, outros as comprimindo para aumentar as chances de colisões. Estes ímãs são supercondutores, o que significa que podem conduzir eletricidade sem resistência, mas apenas sob condições extremamente frias. É aqui que os sistemas de refrigeração entram em jogo. Eles mantêm esses ímãs a impressionantes menos 271 graus Celsius. Isso é mais frio que o espaço sideral. Mas por que tão frio? Porque nessas temperaturas, os ímãs podem operar em um estado supercondutor, direcionando e acelerando as partículas ao redor do anel do Grande Colisor de Hadrons com precisão incrível. Quando você pensa no Grande Colisor de Hadrons, imagine um anel gigantesco e incrivelmente frio, com ímãs supercondutores trabalhando em harmonia para acelerar partículas em velocidades extraordinárias. É essa combinação de tamanho, temperatura e precisão magnética que faz do LHC não apenas uma proeza de engenharia, mas também em uma espécie de orquestra científica, onde cada elemento atua em uma sintonia impecável. É isso que torna o Grande Colisor de Hadrons capaz de revelar os segredos mais profundos do universo. E sua descoberta mais recente mudou o nosso entendimento da física moderna como a conhecemos. Musk, uma figura conhecida na área da tecnologia, recentemente fez um anúncio que ressoou fortemente na comunidade científica. Ele revelou a detecção de um fenômeno inesperado e preocupante nas instalações da organização. Não é comum que algo confunda cientistas tão experientes, mas foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Segundo o cientista, a equipe do CERN conseguiu simular o Big Bang dentro do Grande Colisor de Hadrons. Este experimento bem-sucedido pode abrir novos caminhos para o CERN, pois agora eles podem revelar segredos de como exatamente nosso universo foi criado. No entanto, este anúncio foi recebido com preocupação. Embora esta possibilidade seja emocionante para alguns, muitos cientistas estão aterrorizados com as muitas maneiras pelas quais isso poderia dar terrivelmente errado. Como qualquer jornada para o desconhecido, há riscos e preocupações potenciais associados a esses experimentos em grande escala. Para começar, é importante entender o significado de desbravar territórios desconhecidos em um contexto como o do CERN. Experimentos realizados particularmente no Grande Colisor de Hadrons envolvem o manuseio de energias e partículas que até um passado não muito distante pertenciam apenas ao domínio teórico. Mexer com os blocos fundamentais do universo poderia, teoricamente, ter consequências inesperadas. Isso se assemelha a abrir uma porta sem ter certeza do que se encontrará do outro lado. A maioria dos cientistas acredita que os experimentos são seguros, mas o elemento de incerteza na ciência inovadora sempre carrega um grau de risco. Um lembrete marcante desses riscos é o incidente envolvendo o cientista russo Anatoly Bugorsky. Em 1978, Bugorsky estava trabalhando em um acelerador de partículas quando acidentalmente expôs sua cabeça a um feixe de prótons. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas o acidente o deixou com ferimentos graves. Este incidente, embora não esteja diretamente relacionado às atividades do CERN, destaca os perigos potenciais inerentes ao trabalho com máquinas tão poderosas e partículas de alta energia. Outro perigo que frequentemente surge é a criação de buracos negros em miniatura. Algumas teorias sugerem que as intensas colisões no LHC poderiam criar minúsculos buracos negros. Embora isso pareça um enredo de filme de ficção científica, cientistas garantiram que mesmo que esses buracos negros se formassem, eles seriam incrivelmente instáveis e provavelmente evaporariam quase instantaneamente devido a um fenômeno conhecido como radiação Hawking. A chance de formação de um buraco negro estável e perigoso é extremamente baixa, mas a mera possibilidade provoca preocupação. A descoberta recente na física de partículas tem gerado grande curiosidade e um pouco de inquietação na comunidade científica. Enquanto alguns veem isso como um avanço potencialmente revolucionário, outros temem que possa levar a resultados inesperados. Cientistas em todo o mundo estão aguardando ansiosamente mais informações para entender melhor suas implicações. As discussões nos círculos acadêmicos e laboratórios estão intensas, focadas nas possíveis consequências dessa descoberta para o futuro da física de partículas. O efeito Mandela é um termo que se refere a uma situação em que um grupo de pessoas se lembra de algo de uma maneira, mas acaba sendo incorreto. É nomeado após Nelson Mandela porque muitas pessoas se lembravam dele morrendo na prisão nos anos 1980, quando na verdade ele foi libertado e faleceu em 2013. É como se sua memória estivesse pregando peças em você, mas em uma escala maior onde muitas pessoas têm a mesma falsa memória. O que isso tem a ver com o CERN? Aqui as coisas ficam realmente interessantes. Algumas pessoas especulam que os experimentos de alta energia no CERN, particularmente com o grande colisor de Hadrons, possam estar causando ondulações no tecido da realidade. Imagine que os experimentos da organização são tão poderosos que podem estar abrindo pequenas fissuras ou portais para universos paralelos. Isso é puramente especulativo, claro, mas é uma ideia muito interessante. Existe uma teoria que especula se existem universos paralelos. Talvez nosso mundo esteja se chocando contra eles. E no processo, algumas memórias das pessoas estão se misturando com experiências dessas realidades alternativas. Esse fenômeno pode ser um exemplo do efeito Mandela. Parece que o CERN, de forma não intencional, está induzindo esses desvios de memória, proporcionando-nos visões de histórias alternativas que podem existir em universos paralelos. No entanto, é importante enfatizar que essas são apenas especulações e teorias. Os cientistas do CERN não estão deliberadamente buscando abrir passagens para outros universos, e não existem provas sólidas que respaldem essas hipóteses. Mas e se o efeito Mandela for mais do que apenas uma peculiaridade da memória? E se os experimentos inovadores do CERN estiverem abrindo portas que nunca soubemos que existiam? Aqui é onde a teoria das cordas entra em cena. Em termos simples, a teoria das cordas sugere que os blocos de construção mais básicos do universo não são partículas minúsculas, como átomos, mas são, na verdade, cordas realmente pequenas. Imagine cordas minúsculas e vibrantes por toda parte, e a maneira como essas cordas vibram determina que tipo de partícula elas se tornam. É como se tudo no universo fosse feito dessas pequenas cordas tocando suas próprias melodias únicas. Onde as coisas se tornam ainda mais intrigantes é quando falamos sobre universos paralelos. A teoria das cordas abre a porta para a ideia de que podemos ter dimensões extras muito mais do que as três dimensões às quais estamos acostumados. De acordo com a teoria das cordas, essas dimensões extras podem estar bem enroladas, tão pequenas que não podemos vê-las. Mas elas estão lá, tornando o universo muito mais complexo do que jamais imaginamos. A teoria das cordas também sugere a ideia de dimensões paralelas. Ela indica que essas dimensões extras podem ser os lugares onde os universos paralelos existem. Nosso universo poderia ser apenas uma camada em um enorme bolo cósmico, e essas dimensões extras são como os ingredientes que compõem as outras camadas. Cada camada é um universo diferente, existindo ao lado do nosso, mas em uma dimensão diferente que não podemos acessar facilmente. Isso é tudo teórico, claro. Não vimos realmente essas dimensões extras ou universos paralelos, mas a teoria das cordas nos dá uma estrutura para pensar sobre a possibilidade deles. É como um enorme quebra-cabeça cósmico, e a teoria das cordas é uma maneira de tentarmos resolvê-lo. Cientistas, incluindo os do CERN, estão investigando essas ideias, tentando encontrar qualquer evidência que possa transformar essa teoria em realidade. É uma fronteira empolgante, embora um tanto assustadora, em nossa busca para entender o universo. Um dos muitos mistérios do mundo que o CERN vem explorando é a ideia de dimensões ocultas. A gravidade, essa força que mantém nossos pés no chão, é algo que experimentamos todos os dias. Mas aqui está o ponto interessante. Mesmo com todos os nossos avanços científicos, a gravidade ainda guarda muitos mistérios. Entendemos como ela funciona, como mantém os planetas em órbita, mas porque ela funciona da maneira que funciona ainda é algo enigmático. É a força mais fraca conhecida no universo, mas tem uma imensa influência em uma escala massiva. Alguns cientistas estão brincando com uma ideia fascinante, e se a gravidade estiver ligada a dimensões ocultas, isso não é ficção científica, é especulação científica séria. A ideia é que a gravidade pode não estar limitada apenas às três dimensões em que vivemos. Imagine nosso universo como um bolo de várias camadas. Estamos em uma camada, experimentando a vida em três dimensões. Mas e se houver mais camadas nesse bolo, camadas que não conseguimos ver? Essas dimensões ocultas podem ser realmente minúsculas, todas enroladas de modo que não as percebemos, mas a gravidade pode estar se infiltrando nessas dimensões. É uma das razões pelas quais ela pode ser tão fraca em comparação com outras forças. Está espalhada por mais dimensões do que estamos cientes. O LHC, no CERN, é como uma ferramenta de alta tecnologia tentando sondar essas dimensões extras. Se encontrarem evidências dessas dimensões ocultas, isso poderia mudar tudo o que sabemos sobre física. É como encontrar uma sala secreta em sua casa que você nunca soube que existia. É uma ideia emocionante que poderia explicar alguns dos maiores mistérios da física, como por que a gravidade é tão diferente das outras forças fundamentais. Então, embora todos estejamos familiarizados com a gravidade, ela pode estar fazendo mais do que apenas nos manter no chão. Poderia ser nosso ingresso para descobrir aspectos inteiramente novos do universo. Este não é o único mistério intrigante que os cientistas do CERN estão explorando. O entrelaçamento quântico é um fenômeno curioso no mundo quântico. O mundo de partículas muito, mas muito minúsculas. Imagine duas partículas tão profundamente conectadas que, se você mudar algo em uma, a outra muda instantaneamente, não importa o quão distantes estejam. É como ter dois dados mágicos, onde se você tirar seis em um, o outro, mesmo que esteja a quilômetros de distância, também mostra um seis no mesmo momento. Tamás, e como o CERN entra nessa história? Cientistas no CERN estão usando o grande colisor de Hadrons para estudar esses entrelaçamentos quânticos. Ao colidir partículas a velocidades incríveis, eles podem criar condições onde podem observar e experimentar com o entrelaçamento quântico ali mesmo. Isso tem uma enorme importância, pois entender isso pode ser um divisor de águas na solução de alguns grandes mistérios sobre espaço e tempo, e talvez até outras dimensões. É como ter um quebra-cabeça com peças faltando, e o entrelaçamento quântico pode nos ajudar a encontrar essas peças. Os experimentos no CERN podem nos dar pistas sobre como o espaço e o tempo estão entrelaçados no tecido do universo e se há outras dimensões ocultas da nossa visão. Embora o emaranhamento quântico possa parecer um conceito bizarro, A pesquisa que acontece na organização pode nos aproximar de desvendar segredos do universo que apenas começamos a explorar. Não devemos esquecer que o impacto do CERN se estende muito além do reino da física de partículas. Esse gigante científico também gerou alguns avanços tecnológicos incríveis que afetam nosso dia a dia. A pesquisa do CERN desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de tomografias por emissão de positrons. Essas são as máquinas usadas em hospitais para detectar doenças como o câncer. As tomografias por emissão de positrons usam um tipo de física de partículas para criar imagens detalhadas do que está acontecendo dentro do seu corpo. A tecnologia por trás desses exames foi desenvolvida no mesmo ambiente onde cientistas estão ocupados desvendando os mistérios do universo. É um exemplo perfeito de como a ciência de alto nível pode levar a ferramentas práticas que ajudam a salvar vidas. Mas talvez a contribuição mais surpreendente do CERN seja algo que todos usamos todos os dias. A World Wide Web. O famoso WWW. Sim, é isso mesmo. A internet nasceu no CERN. Em 1989, Tim Berners-Lee, um cientista britânico trabalhando no CERN, inventou a Web. A ideia inicial era criar uma maneira para físicos ao redor do mundo compartilharem suas pesquisas facilmente. Mal sabia ele. Estava lançando as bases para a internet como a conhecemos hoje, um sistema global que transformou como nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Desde compras online até vídeos em streaming, a internet mudou fundamentalmente nosso mundo. Portanto, apesar do CERN se concentrar principalmente em física de partículas e na exploração dos mistérios do universo, seu alcance é muito maior. De tecnologia da saúde à revolução digital, as contribuições do CERN deixaram uma marca indelével em vários aspectos da vida moderna. Isso mostra que, às vezes, explorar os mistérios do cosmos pode levar a descobertas que mudam nosso dia a dia de maneiras inesperadas. Você tinha conhecimento que a internet surgiu do CERN? Deixe um comentário, gostaríamos de saber. Embora a pesquisa no CERN esteja empurrando os limites do conhecimento humano de maneiras empolgantes, não está isenta de riscos e debates éticos. É um equilíbrio de explorar territórios desconhecidos na física, sendo consciente das implicações potenciais e responsabilidades que vêm com essa tecnologia poderosa. O anúncio dos especialistas abriu um novo capítulo de especulação e preocupação, destacando o profundo impacto e as incertezas ocasionais do trabalho pioneiro do CERN em física de partículas. Bom, agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que o CERN representa alguma ameaça para a humanidade? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.